Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Luana Cono e no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês a feitura do nosso jantar de hoje. Decidi gravar porque estou muito tempo sem aparecer aqui, não tenho muita coisa para mostrar. Então, hoje como estou bem disposta, irei fazer o jantar e vou mostrar como eu vou fazer. A princípio eu vou fazer um frango panado, arroz de cenoura, batata reina e batata doce frita e salada. Era para ter feijão, mas eu esqueci de tirar e agora já estou até o tempo da preguiça, então vai ser só isso. Mas o foco será só o frango panado, porque arroz, todo mundo sabe fazer arroz, não é? Já, espero que sim. E salada, batata e den. Então, vou só mostrar, o foco vai ser, já, o frango. Antes de começar o vídeo, antes de começarmos mesmo a pôr a mão na massa, eu gostaria de dizer que esse vídeo é em colaboração com outras youtubers angolanas. Então, vocês como estão sempre a dizer que eu estou ausente e tudo mais, e às vezes me falam para assistir outros vídeos, assiste outros vídeos de brasileiros e não sei o que, para terem ideia, para gravar para nós. Mas nem sempre dá, bebê, não é sempre falta de ideia. E às vezes não toco a cabeça mesmo para gravar. Tenho estado muito ocupada e tenho feito outras coisas. Então, vou deixar aqui os links das outras youtubers angolanas que fizeram essa colaboração comigo. Para vocês seguirem o canal delas, subscreverem. Porque quando não tiver vídeo aqui, vocês podem ir lá. Elas são gente como eu, gente como a gente. Então, vamos coer a boi, já. Se calhar tem algumas que vocês já acompanham, outras nem por isso. Então, vejam a lista que eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar também fixado no primeiro comentário. Vou deixar os links, os nomes da youtuber. Vou deixar também aqui uma imagem para vocês verem quem são elas, já. Já. São por aí tipo mais oito. Não sei, mas vão gostar boi. Subscrevam. Se puderem, deixem nos comentários que vieram por mim. E é isso. Vamos para o vídeo. Aqui tem boi de moscas e tem que fazer boi de confusão, mas ignorem. Eu vou começar por torrar o pão. É só um pãozinho que eu nem sei se vai chegar. Aqui não se me pedi na minha mãe. E é. Mas enfim, vou torrar o pão. Vou pôr no micro-ondas por um minuto ou no máximo dois. E é. Depois eu vou tirar e vou mostrar como é que eu vou fazer. Para se transformar em pão galado. E eu tenho aqui essas coxas de frango que eu temperei já alguns dias e deixei na arca. E hoje de manhã tirei, foi hoje ou ontem. E hoje de manhã tirei para descongelar. Já estão temperadas. Para me atiço, mais um pouquinho de sal e vinagre. E vou dar uma fervura. Quer dizer, uma fervura entre as fadas. Vou dar uma refogada. Não sei. Tipo ferver, mas sem água. E a. Para cozer minimamente. Porque quando eu passar no ovo, no pão e fritar. Ele não vai precisar ficar muito tempo. Porque se não der essa fervura, é possível que o frango fique pronto por fora. E por dentro tenha sangue ou fique assim meio cru. Então é bom sempre, quando for para fazer o panado, pelo menos dar essa fervura. Entre aspas. E é. Eu estou aqui com ele já quase pronto. E o pão eu tirei agora do micro-ondas. Está torrado. E agora eu vou passar no processador. Eu poderia pisar e depois peneirar. Mas no processador é mais rápido e mais fácil. Será pouco pão. Mas vai chegar. Em nome de Jesus. Na hora que eu tiver a usar, ele vai se multiplicar. Enfim. Mas vai dar. É isso. E nem vou peneirar mais. Porque. A. Tulipa. Essa minha cadela. Enfim. Não vou peneirar mais. Vou só tirar esses aqui maiores. Shhh. Vou só tirar esses aqui maiores. Que não ficaram bem torrados. E consequentemente não desvideram. Mas pronto. Ago já. Então só. Enquanto eu. Enquanto a carne estava a cozinhar. Eu descasquei já as batatas. Descasquei três batatas rena. Média. E. Uma batata. E duas batatas doces. Assim também média grande. Vou vos mostrar como é que ficou o frango. Aqui estão as batatas que eu descasquei. Aqui em cima está rena. Está doce. Embaixo está rena. E aqui está o frango. Ele não está 100% cozido. Está sim. Uma coisa só assim. Mas quando eu fritar. Ele vai acabar já de cozer. Ele vai ficar mais 100% no ponto. Então. Vamos que vamos. Agora. Agora vou fritar as batatas. Vou pôr aqui óleo. Para fritar as batatas. Enquanto eu faço o arroz. Só depois de fritar as batatas. Eu vou fritar o frango. Normalmente eu gosto de fritar as batatas por último. Mas decidi fritar a batata primeiro. Porque vou aproveitar o óleo. Dica também de economia temos. O óleo das batatas. Vou reduzir só um bocadinho. Para não ser muito óleo no frango. E vou fritar o frango. Coel. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sobrou tanto ovo Só usei um ovo e um pão E deu para isto E assim estamos em termos de alguma coisa Agora vou esperar Já estou aqui com uma leva de batata Vou esperar acabar de fritar E vou começar a fritar os frangos também Então pessoal, assim ficou o prato Agora vamos para a parte que mais cuia Que é a hora de comer Esse é o meu Quando eu estiver na mesa Vou abrir o frango Vou cortar, melhor dizendo Para vocês verem como é que ficou por dentro Aposto que está bem cozido E é bem curioso Vamos que vamos Então pessoal Eu prometi que ia mostrar E assim está Está cozido Cozido por dentro e por fora Ainda não provei o arroz Mas já provei a batata e a salada Então Eu também fiz somo de limão E o Gerson vai dizer o que está achando Perfeito Perfeito Se ele aprovou Está aprovado Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Do vídeo Da receita Se fizerem Me marcam Postem no Instagram Me marcam Luana com Vou deixar aqui na tela E não se esqueçam também De visitar os perfis Os perfis dos canais Que eu mencionei no início do vídeo Beijos E até o próximo vídeo Tchau